Bom dia, portanto, o Partido Socialista entendia por bem fazer uma conferência de imprensa aqui junto à escola do Estreito de Camarolobos no conserno a matemática que foi desvoltada relativamente às refeições para os alunos desta escola. No dia 25 de fevereiro fomos confrontados com uma situação de veras grave do ponto de vista social, de apoio social às escolas, onde que deriva que o Governo Regional chamou assim a condição do contrato que a escola tinha a nível de refeições. Neste caso particular, em informações que o Governo Regional, à posterior deu, disse que resolveria esta situação paulatinamente e, como devem calcular, este tipo de situações não se resolvem paulatinamente, resolve-se com atitude, com responsabilidade e com alguma emergência. Neste caso particular, paralelamente a isto, o Partido Socialista, ainda ontem, chamou atenção na Assembleia Municipal se a Câmara tinha algum plano B na resolução ou no impasse desta resolução que a breve trecho devia ser efetuada. A Câmara Municipal informou que não tinha nenhum plano, que isso era da competência e da irresponsabilidade da Secretaria e, neste caso, a Câmara está-se imescluir ou está-se excluir de uma situação que é importante resolver, porque é uma escola do município, é uma escola que tem de ser salvaguardada, neste caso particular, as refeições dos alunos. Temos a informação também que a resolução deste impasse está minimizada, mas isso não incumbe o Governo Regional de resolver a longo prazo. Não podemos fazer situações de adendas e situações de poder cortar e cozer. Portanto, temos que fazer uma visão de longo prazo, no sentido de resolver este problema, não só desta escola, mas também de outras escolas que vão estar nesta situação. Paralelamente a isto, uma situação que também chamamos pertinente, é a resolução do ponto de vista de acessibilidade e de mobilidade. No que concerne à Via Express, que vai ligar a tua estreito e, à posterior, a Via Express ao gerente da serra, há um problema aqui de acessibilidade e de mobilidade. Atualmente, o nó de pontos frados e o nó de elevada nova estão bloqueados, onde os acessos com pequenos ajustes de construção conseguem novamente dar à população essa acessibilidade e essa mobilidade. O que está a acontecer agora é que toda a mobilidade do concelho deriva-se para a zona mais baixas ou em zonas mais altas. E vamos tentar, junto da Câmara Municipal, fazer a pedagogia que, junto ao Governo Regional, conseguimos desbloquear esta situação, uma vez de todas as estruturas que ligam à Via Express até ao estreito estão paradas, estão só praticamente com pilhares e estes pilhares não funcionam de um dia para o outro. Temos que resolver o problema de acessibilidade com vista a médio prazo. Nesta outra situação, é óbvio que o Governo Regional anda aqui num desnorte. Falou para a opinião pública que a Madeira seria uma Singapura do Atlântico, do ponto de vista de riqueza, de gerador de riqueza, quando na verdade, em pleno século XXI, o que está a acontecer é que temos imensos graves problemas sociais, imensos problemas do ponto de vista de enquadramento do apoio escolar à paz social do concelho. Portanto, isto é mal demais para acreditar num desgoverno que ainda continua a gercer funções de uma situação que não olha o povo, não olha a população, não olha a situação que é importante resolver, que é as carências desta população do município de Câmara de Lopes.